Fala galera, eu sou um cara qualquer. Vocês sabem que hoje em dia, assim, os jovens são formados em grande parte por pessoas totalmente consumidas pela ideologia, não é mesmo? E aonde esses jovens aprendem essa ideologia? Nas escolas, pessoal. Infelizmente, a quantidade de professores que militam hoje em dia não está escrito. Esse caso que eu trago para vocês é só mais um entre milhares. Olha só isso aqui, pessoal. Vereador de Chapecó e deputada catarinense acusam o professor de expor adolescentes a conteúdo impróprio. Antes de continuar, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha se você puder. Para quem quiser ajudar também, ajuda muito você virando membro ou fazendo um live pix. O que aconteceu, pessoal? Simplesmente aí uma professora usando da sua prerrogativa de ensinar. Pediu aos alunos ali para fazer uma tarefa ali em relação a um texto, sabe? A um texto, a um pedaço de um poema, a um livro. Mas, assim, você vê claramente como tudo que eles fazem é subentendido. Eles colocam ali uma roupagem. Uma roupagem realmente que estão ensinando alguma coisa. Para vocês terem, letramento literário com ênfase em literatura catarinense contemporânea. Aí você vai ver lá, pedindo título, autora, o ano de publicação. Isso até meu filho faz, sabe? Com os livrinhos lá da escola dele. Esses dias para trás mesmo ele estava lendo Pequeno Príncipe. Aqui, olha só para vocês verem. Que é informações textuais. A obra tem prefácio? Quem escreve? Aí embaixo. A obra tem apresentação? Então, tipo assim, eles dão uma roupagem de que realmente estão ensinando alguma coisa. Mas que tipo de literatura catarinense é essa? Você me pergunta e eu te respondo. Olha só o texto que ela pediu essas respostas em cima. E assim, eu vou tentar modificar algumas palavras. Vocês podem ler aí na íntegra, mas eu vou tentar modificar por causa do YouTube, tá certo? Olha só. Homens velhos cujos não quero. Dão asco se penso em todas as que eles quando não me conheciam. Eu sei, pessoal. Fica até difícil de ler uma coisa dessa. Eu vou falando aqui enquanto vocês leem. Isso aqui é o texto que a professora pediu lá para que eles fizessem lá a atividade. Aí vai ter gente falando. Ah, mas qual que é a idade dos alunos? Cara, eles eram adolescentes. Se eu não me engano, 15 anos era a média de idade da sala. Primeiro ano do ensino médio, tá certo? Aí você me fala que isso aqui é normal. Isso aqui é normal. Não é normal, cara. Aqui tem mais uma parte. Ela fala. Não vão para casa ler Dan Brown, que acabou o espetáculo. Vão votar, hein? Olha só quem apareceu no poema literário contemporâneo aí. Tá vendo, pessoal? Assim, isso aqui é militância clara. A pessoa utilizando aí do poder que ela tem em sala de aula para simplesmente fazer a cabeça dos alunos. E eu te pergunto, como que a gente vai ter aí pessoas que pensam por si mesmas, se elas são ensinadas a pensar dessa forma aqui dentro dessa aula de aula desde pequeno? Aqui também tem relatos de outros poemas aqui utilizados por essa mesma professora em atividades em sala de aula. E é cada um pior que o outro. É cada um pior que o outro. Eu não vou ler, porque vocês sabem, se eu ler, o negócio aqui arrebenta o canal. Mas, assim, olha só. Por exemplo, eu sou aluna do Lourdes e tenho aula de disciplina de português com a professora tal. Não é a primeira vez que a professora passa livros contos como este. Ano passado fizemos grupos e tivemos que fazer um trabalho sobre o livro, que também tem menções e políticas. Então, tudo que a professora passa, ela passa não com o intuito de educar, mas de doutrinar as crianças. E, assim, o pessoal está tão bitolado, mas tão bitolado, que eu estava no Twitter ontem, se eu não me engano, e eu vi uma discussão do pessoal falando que um professor de biologia estava explicando sobre questão da causa trans e da militância trans. E eu falei, cara, não é porque é um professor de biologia que todo mundo tem que escutar ele. Existem milhares de professores e cada um tem um conceito sobre a matéria, mas não. Aquele professor em específico que estava defendendo a ideia deles é o professor que deve ser ouvido pelo mundo inteiro. E esse debate foi longe, porque aí começaram, ah, não vamos escutar um professor formado, ou formado, como se hoje em dia um diploma valesse alguma bosta. Eu sou formado em farmácia, sabia? Vocês sabiam? Acho que vocês não sabiam. Mas eu sou farmacêutico aí, diplomado. E eu falo, diploma hoje em dia não vale bosta nenhuma, pra ninguém. Porque simplesmente os alunos são ensinados desde cedo, como eu estou provando no vídeo, que eles são doutrinados. Então eles começam a fazer o quê? Propagar doutrinação, ao invés de propagar fatos. A ciência é relativa. Porque esse pessoal, eles chamam a ciência quando eles querem, e eles afastam também quando o assunto não é propício. E justamente, pessoal, como que você vai confiar em um professor que está falando ali sobre ideologia, se existem milhares de outros professores falando o contrário? O que que um aluno dessa professora aí, desse vídeo aqui em específico, vai aprender com esses textos que ela manda eles estudarem? Eu te pergunto, como que esse aluno vai sair dessa escola com esses textos aí? Que essa professora... Cara, isso aqui é o material que ela pede pra eles fazerem, hein? Tarefa. Imagina o que essa mulher não deve falar pra eles. Isso é professora de português. Aí vai ter a de história, que vai falar mais um pouquinho. A de geografia, vai falar mais um pouquinho. A de sociologia, nossa, a de sociologia vai fazer a cabecinha de cada um ali. É por isso que a gente vê pessoas tão bitoladas aí nas redes sociais, cara. O negócio tá vindo das escolas. E tem gente que acha que a gente não deve se importar com os quadrinhos, com o entretenimento. Eles tomaram a escola, eles estão tomando a cultura, e tem gente falando, não, cara, é só eu não parar de falar. A gente parar de falar ou a gente não falar foi o que levou a isso, pessoal. Vocês não acordam. Quanto mais a gente bater na tecla, quanto mais a gente escancarar isso, mais vai ter pessoas preocupadas com o que os seus filhos estão aprendendo nas escolas. Porque isso aqui, que tá acontecendo, é devido a anos e anos de conservadores que deixaram seus filhos lá na escola. Ah, tá aprendendo. Tá aprendendo português, tá aprendendo matemática, sabe? Não tem... É simplesmente as matérias. Mas não, cara, seu filho tá sendo doutrinado na escola. E você simplesmente tá achando que tá tudo uma maravilha. Todo dia que o meu filho chega da escola, eu pergunto pra ele o que ele aprendeu. Eu faço tarefa junto com ele. Ah, mas não é todo pai que tem tempo. Cara, você tem que ter tempo pro seu filho, pra sua filha. Porque o seu filho e a sua filha são os bens mais importantes que você tem na sua vida. São eles que vão zelar por você, quando você for velho. E são eles que vão continuar vivendo na sociedade. Você quer uma sociedade pior, melhor ou igual a essa que a gente vive hoje em dia? Então cuida do seu filho, porque seu filho é o futuro. Não deixa que seu filho seja doutrinado em casa. Sempre que chega alguma coisinha aqui ou outra, sabe? Que eu não concordo, eu explico pro meu filho. Olha, isso aqui não é bem assim não, tá? E ele já tem o próprio conceito dele. Que bate com o meu, bate com o da minha esposa. Porque a gente ensina ele as coisas. Ele tá vendo a gente fazer e falar. Quando chega na escola, ele vai ter argumento pra rebater qualquer bosta que eles falarem lá. Mas eu quero saber de vocês, pessoal. O que vocês acham aí da educação brasileira? Não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar se você puder. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. E aí E aí E aí Tchau, tchau.